salve rapaziada, peraí de voltar pra cá, vem comigo que eu vou te ensinar todas as dicas para mandar esse chovinho mais estiloso da sua vida, então fica comigo até o final dos vídeos que essa dica aqui vale ouro hein, bora, salve rapaziada, a dica do dia então como mandar frontside chovete, tá, vulgo chovinho, mano na moral, é para você mandar o que você tem que posicionar normalmente eu gosto de colocar meu pé da frente dessa forma aqui, eu coloco o pé um pouquinho mais para frente, tá, porque desse jeito facilita para eu tirar meu pé, o intuito é fazer o skate girar 180 graus debaixo de você sem você girar o corpo, então o que você vai fazer, primeiro posição do pé da frente, deixa ele próximo do parafuso, eu gosto de deixar ele desse jeito e o outro quando eu estava aprendendo, eu deixava ele bem aqui ó, bem aqui nessa beiradinha aqui mesmo, isso vem aqui boa aqui ó, bem aqui, toma, eu colocava o pé bem aqui para facilitar essa puxada, depois conforme você for pegando mais o jeito, você vai colocando ele mais aqui no meio para estralar e fazer ele subir mais, beleza? Então ó, tá aprendendo velho, não tem o porquê dificultar, é só deixar aqui no começo, puxa ele para trás, dá uma embalada com o seu pé aqui ó, fazendo esse movimento e tem gente que pula para trás, no começo eu pulava para trás para tentar cair em cima do skate, vai ser normal você fazer isso, você tá aqui e você faz isso ó, pum, você pula para trás, porque no começo ele vai girar para trás de você, depois conforme você for pegando o tempo, ele vai girar bem embaixo, você quase nem vai precisar pular para trás, não, na verdade pula, eu que estou enganado mesmo, isso, tem que pular para trás, certo? Independente, só que conforme você for pegando mais o tempo e também você for mandando andando, você vai conseguir fazer com que ele gire bem mais embaixo de você, certo? E aí João, mas o que eu tenho que fazer para conseguir deixar aquele estilinho com o pé que todo mundo faz? Mano, primeiro você arruma sua base aqui e quando você for bater o tail, você vai bater e jogar seu pé? Lá no like do vídeo, então desce aqui embaixo e já deixa aquele like maravilhoso para a gente, porque isso fortalece o canal e também eu consigo entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, então para eu trazer mais conteúdos como esse, eu preciso que você deixe o like para eu saber que você está gostando, demorou? Então rapaziada, para você mandar aquele estilo, normalmente você tem que dominar primeiro o short, depois você domina, cara, faz o básico primeiro, o feijão com arroz, domina o básico para depois você começar a colocar estilo, não adianta você querer colocar estilo agora, sendo que você não dominou ainda a manobra, beleza? Então ó, beleza, eu já dominei o chovinho, o que eu vou fazer? Quando eu for bater esse pé, eu vou bater e espichar ele para fora, eu jogo ele para cá, nessa direção, eu só não bato aqui e volto o pé, eu faço basicamente isso aqui, vou ver se consigo acertar parado, vai bater e estica o pé para fora, viu? Então você chega a cair primeiro com o seu pé da frente, pega o skate, para dar tempo para você espichar e voltar o pé, certo? Então o que eu te digo? Cara, tenta sem o skate primeiro, mano, aqui ó, só para você pegar a mecânica do pé, tá? Você vai ter que ser bem dinâmico nesse momento para você conseguir acertar essa manobra, então ó, coloca o seu pé aqui, lá na ponta do teu, estica e acerta, caindo de manual, saindo de ar de fio. E detalhe, pessoal, é mais fácil você acertar essa manobra andando, tá? Não precisa ir rápido, cara, se você for rápido, vai exigir mais técnica de você e como você está aprendendo, vai mais leve, vai mais devagar, não seja o louco da cabeça para tentar ir no grau, beleza? Vai de boa, vai na maciota e tenta acertar em movimento. Depois que você está acertando em movimento, você pode aplicar ela num gap, pode aplicar ela numa rampa, pode aplicar ela num solinho mesmo, numa linha, que é muito interessante você acertar porque é muito estiloso. Bom, rapaziada, essa daqui então foram as dicas de como mandar o Frontlight Hobbit, tá? Espero ter te ajudado, isso daqui foi o que eu fiz para aprender essa manobra. Eu não tenho dúvida que se você executar isso daqui que eu te falei, você vai acertar a manobra, beleza? Já deixa aqui embaixo aquela manobra que você quer que eu ensine aqui no canal para eu estar podendo trazer no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, rapaziada, porque eu trago conteúdo semanal aqui de tudo que acontece no skate. Então, se você não quiser perder, é necessário que você esteja inscrito, porque está vindo muito conteúdo aí, demorou? É isso aí, obrigado, bom relé a todos e até a próxima!